Essa maturidade, esse crescimento, a chegar a sermos filhos maduros e filhos herdeiros de Deus, só é possível se vivemos na igreja. Se vivemos a vida da igreja negando a vida da alma, aprendendo a servir com os outros irmãos. Na nossa vida natural, nós somos individualistas, nós nos temos em alta conta, nós temos nossas opiniões fortes, nós temos as nossas preferências, temos dificuldade de conviver com outras pessoas e temos dificuldade em servir com outras pessoas. Mas Deus nos colocou juntos, irmãos, justamente para a gente aprender a viver a vida do corpo. Considerar cada um ou outro superiores a si mesmo, preferindo em honra uns aos outros. E nós somos membros uns dos outros. E mesmo sendo muitos membros, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Precisamos um do outro. Estamos na fase, irmãos, de que nós somos membros uns dos outros. Estamos cuidando uns dos outros, suportando-nos cada um. Orando-nos pelos outros. Perdoando-nos se temos alguma coisa ainda no coração. Nós não deixamos o ressentimento corroer nosso coração. Não deixamos a amargura da raiz crescer em raiz. Nós tratamos logo. Nós queremos viver bem uns com os outros. Suportar uns aos outros e sustentar um ao outro. Irmãos, é dessa forma que nós vamos edificar a igreja ao corpo de Cristo. Irmãos, é da forma que nós vamos edificar a igreja ao corpo de Cristo. Irmãos, é da forma que nós vamos edificar a igreja ao corpo de Cristo.